Mas está chegando no final, a fama ou o fogão? Acompanhe! No último fama ou fogão, o Brasil viu o aguardado reencontro de Sabrina e seu ex-namorado, Tommy. Qual que é a sensação de reencontrar a Sabrina Sato? A sensação é ótima. O que você sentiu após o encontro, depois de oito anos com o Domini? Está gravando? Não, não. Estou que nem um palhaço aqui com a câmera na mão. Você estava com receio de encontrar? Com ele ficou uma situação muito mal resolvida, por quê? Ah, ela escolheu o trabalho. Mas você escolheu? Tá, Dibi. Terminou com a Sabrina porque a Sabrina amava mais o trabalho dela do que a Tia. Foi. Mas eu escolhi porque vem do meu coração. Meu coração foi dividido. É a minha vida, meu sono de criança. Você vai se sentar na família inteira. Eu vou morar no mamão. Isso foi ruim, assim. Eu percebi que lá na matéria, se não, falou nada olhando para o olho dele. Eu sou tímida. Ah, tímida, é bem tímida. A novela segue e no capítulo de hoje vamos mostrar o revés da fama. O que a fama traz de ruim? Não é que a fama é ruim. A fama tem um preço que é bem caro. Tem que pesar. Eu acho que tudo tem um bônus e um ônus. John Lennon, por exemplo, um fã dele matou ele. Mr. Lennon? Eu pensei que por matá-lo, eu adquiriria sua fama. Lado ruim da fama. Não tem lado ruim quando você sabe que o sucesso não passa daqui pra cima. A não ser que você não goste de gente. Se você não gostar de gente, é ruim. Eu não me chateio quando alguém me pede uma foto, quando alguém me pede um autógrafo. Eu não consigo ver nada de ruim que a fama possa ter me trazido. Talvez um pouco a falta de privacidade que muita gente reclama. De ruim, é para as pessoas ficarem olhando quando você está comendo, por exemplo. A gente acabou de fazer o Big Brother, a gente não foi no cinema. Só que a gente não conseguiu assistir o filme, porque muita gente em cima da gente. Eu começo a chorar de raiva. E aí ele começa a chorar. Aí ele falou assim, o preço que eu paguei é muito caro. As pessoas ficam o tempo inteiro, a vida inteira lutando pra serem super famosos. E quando chega lá, reclama do assédio. É o pacote completo. A gente tira um pouco da liberdade. A fama tira a liberdade. A total liberdade da pessoa é de fazer o que ela quiser. É como coçar o nariz e botar na boca, entendeu? Mas você faz isso. Poco. E se a privacidade se tornou algo tão fácil de ser arrombada, isso se deve à ação dos paparazzi. O termo paparazzi, plural de paparazzo, surgiu na Itália. A origem do vocábulo é controversa. Ambientalistas dizem que o nome vem de um mosquito típico da Cecília. O paparazzi, católicos, juram que o verbete surgiu de um papa italiano, da época das cruzadas, e perseguia os circos mambengues. Ele arrasou com artistas da época e por isso ficou conhecido como o Papa Arraso. Termo que depois virou o paparazzo. Alguém que persegue artistas. A vida da celebridade vira um inferno. Saiu na rua, é fotografada. Pagou calcinha, é fotografada. E por aí vai. Você soltou um punzinho aqui, já tá lindo, entendeu? O caso mais famoso de invasão de privacité aconteceu em 1997 com Lady Di. Até o pânico na TV aprendeu com esses fotógrafos invasivos. Lembra quando o Vesgo e o Silvio tentaram entregar o presente misterioso para a Britney Spears? Nossa dupla viu de perto como esses fotógrafos bisbilhoteiros trabalham. Vocês acham que é um trabalho fácil, mas não é um trabalho fácil. A gente tá brincando aqui, mas os caras ficam 12 horas aqui acampando em frente à casa dela. Aquele ali foi o que apoiou da Britney Spears com a sombrinha. Tomou uma guarda-chuvada da Britney. Por exemplo, você não acha que a Britney Spears gosta? Ela gosta daquilo. Vocês gostam daquilo, só que vocês não assumem. Porque vocês falam assim... É, Roberto, esse ponto. Na verdade, estar na mídia não é só o ego que tá falando, assim, a pessoa quer aparecer porque gosta, não. É o emprego. Muita gente procura a gente pra tentar vender pautas que a gente considera totalmente inúteis e furadas. A gente vive desse tipo de assunto. Aí cabe a cada um que guia o seu critério editorial. Ah, eu quero saber sobre isso? Então eu publico. Eu não publico coisas que me interessam. Todo ex-BBB vira DJ da noite pro dia. Eliezer foi exercer sua nova profissão. Ele foi tocar em uma balada mineira como DJ. No fim da apresentação, ele tirou a blusa e jogou para o público, levando a mulherada à loucura. Na maioria dos casos, a gente vê que quanto menos talento, mais a pessoa quer se expor. Depois que o BBB acabou, Tomine tentou continuar na mídia através de uma dupla sertaneja. Quando eu vi você cantando sertanejo e me falaram que está cantando sertanejo, eu falei, que filho da mãe? Como que pode? Nunca falou assim e goteou sertanejo, agora está cantando sertanejo. Não vale a pena chorar, não vale a pena sofrer. Por você, por você, por você. Nesse momento, quando eu vi que estava cantando sertanejo, me lembro muito bem que eu odiei você. Não satisfeito, o ex de Sabrina tentou se lançar na carreira política. É verdade, você se candidatou, né, também? Você fez ódio. Aí eu não vou nem comentar. Pula, pula, ó, vou falar de política. É, na política, Domine não conseguiu grandes glórias. Aliás, ele não conseguiu nenhum voto. Que bastam em Domine? Política não entrou, a dupla não deu certo. Winston Churchill, sabe quem foi Winston Churchill? O estadista, ele tem uma frase bonita que é falar assim, o sucesso nada mais é do que você ir de fracasso a fracasso sem perder o entusiasmo. Esse é o cara que faz sucesso. Guerreira, guerreira. São guerreiras, são quatro atrás. Não deu certo com um, dá certo com o outro. Se Deus quiser, uma hora vai dar certo. Você não pode ter medo, tem que fazer o dia bem, todo dia bem. Ela não pode ter medo. Tudo que você faz com medo, você não faz bem, entendeu? Então a Gabi tinha que deixar o medo de lado. Medo do que ela tem, você acha? Acho que eu vejo bater nela, né? Eu acho que o vesgo que tá podando. Ela é afim da fama, mas ela tá com medo, é isso? Quais são as consequências que isso vai levar? Eu acho que o desconhecido causa uma insegurança, causa medo, mas eu acho que tudo é confiança. E eles se confiam muito, eu acho que eles têm um relacionamento super bom. Eu acho que agora nós chegamos num momento decisivo. As meninas vão ter que decidir. Vocês querem continuar na sombra assim deles? Ou vocês querem ser protagonista também? O grande desfecho desta história de Gabi and Mamá se aproxima. Chegamos à reta final desta novela, interminável. Você acha que elas devem escolher a fama? Pense bem. Ou devem escolher o fogão? Diga o que você quiser. Entre agora no Twitter das duas. O da Gabi é arroba Gabriela GB. E o de Mamá, arroba Mamá Maluf. O que será que vai dar? Vai dar fama ou o velho fogão? Hein?